Olá pessoal, bem-vindos, mais uma dica, vamos então fazer uma impressão, tá? De Master Detail, ou mãe e filha. Eu vou arrastar aqui a minha tabela venda, vou botar mais pra cima aqui, e vou arrastar a minha tabela e venda, que é a tabela filha, ou seja, a tabela itens, tá? Aqui eu tenho uma tabela de itens e aqui o cabeçalho, ou seja, tabela mãe e tabela filha. Vou pegar também dois data sources. No primeiro, então, eu vou setar com a minha vendas, e no segundo com a minha e-venda, tá? Eu vou fazer essa relação com tabelas, tá? Não vou fazer com fdquery, valeu? Muito bem, a vendas aqui eu vou botar pra true, vou pegar o fio de editor e mostrar os campos aqui, e a minha e-venda da mesma forma, true, e vou pegar os seus campos aqui. Prontinho. Meu TOT vem, eu vou colocar ele pra corrente, e o código de venda, que é autoincremento, se eu quiser adicionar, eu vou ter que botar o orcrito pra falso e outro gerente pra autoink. Aqui da mesma forma, o inu venda, aqui então vai ser falso, e aqui autoink. Pronto. Aqui meu e-tot vai ser true, dinheiro, né? E custo também true. Bem, agora pra gente fazer a relação dessas duas tabelas, primeiramente, eu tenho um campo que vai fazer essa ligação, que vai ser o code vem aqui, que é o autoincremento da minha tabela mãe, que é a minha tabela de vendas, tá? E ele vai fazer a ligação com o meu e-code vem, que é da minha tabela e-venda aqui. Esses dois vão fazer a ligação. Como é que eu faço essa ligação aqui de mãe e filha em tabelas? Simplesmente, clico na tabela filha, pego o master source, que é o data source 1 da minha tabela mãe, o master field é o campo da tabela mãe, que vai fazer essa relação, então vai ser aqui, ó, code vem, vai ser o code vem aqui, né? Que é o autoincremento da minha venda. E eu vou ter que indexar, então, a minha tabela filha, vou indexar por e-code vem, ok? E por último, eu vou vir no detalhe field também e pegar o código. Vai fazer que vai ser esse e-code vem aqui, ó. Joga pra ele do lado lá. E ok. Pronto. Agora estamos, então, com as tabelas relacionadas. Para testarmos isso, vamos pegar dois dbgrids, aonde um eu vou setar com o meu data source 1, que é o cabeçalho, e o 2 eu vou setar com a minha tabela filha. Data source aqui, data source 2. Beleza, então, tá aqui. Agora, pra gente realmente ver se tá funcionando, tá? Vamos verificar. Eu vou compilar aqui. E vamos ver se ele fecha essa relação. Quando eu clicar no 3, ó, veja que ele já trouxe a venda 3 aqui. Se eu clicar na 1, ele traz somente a venda 1 aqui. Perfeito? Muito bem. Então, a nossa relação está pronta. E agora, eu vou fazer o seguinte. Na segunda, o segundo form aqui, eu vou pegar... Vou aumentar um pouco aqui. Vamos aqui na nossa palhetinha do force report. E vamos fazer o seguinte. Vamos colocar, então, um force report aqui. E ele vai... Vamos setar com o data source. Vamos primeiro, né? Antes de setar, a gente vai ter que, então, aqui, na cláusula, uses. E unit 1. Pronto. Pra gente agora poder, então, setar com o master search da data, que vai ser o data source 1. Feito isso, tá? Eu vou pegar aqui a primeira banda. Essa banda aqui. Eu vou colocar ela como... Vou botar ela como review, só pra gente ter aqui, né? E vou pegar um label e vou botar aqui, então... Vou botar aqui, ó. Eu vou botar assim, ó. Vendas. Vendas. Deixa eu ver aqui. Vou botar Vendas. Só Vendas, assim. Pronto. Eu vou botar uma fonte. Vou dar um pouco a fonte aqui. Então, negrito, 14. Ok. Pronto. Aqui eu vou clicar na Vendas aqui, então. Eu vou justificar ele. Center. E a link também eu vou justificar aqui no centro. Pra ficar no centro, então, da nossa... Pronto. Depois, eu vou pegar mais um... TRL Bund. E essa, então, eu vou setar ela como... Deixar ela como... BtDT. Então, o cabeçalho... Olha, o que eu vou pegar aqui no cabeçalho? Eu vou pegar... Eu vou pegar o primeiro aqui, então. Vai ser o número da venda, né? Vou botar aqui o número da venda. Tem a letra maiúscula mesmo. Depois, eu vou pegar a data da venda. Data da venda. Depois, eu vou pegar o código do cliente. Código do cliente, tá? E, por último, aqui eu vou pegar, então, o total de vendas. Então, eu vou botar aqui, ó. Data. E aqui eu vou botar, então, o total da venda. Nem precisaria, porque depois... Mas eu vou colocar ele aqui, igual. Vou botar aqui, ó. Total da venda. Total da venda. Pronto. Agora, eu vou pegar os TRDBTest. Pegar um. Pegar dois. Pegar três. Deixa eu puxar um pouco mais pra cá esse aqui. Aqui assim. Pronto. Mais um aqui pro código. Mais um aqui pro código. Ajustar ele aqui. Que não tá querendo ajustar. Não, mas ajustar. Pronto. E pegar mais um aqui, então, pro... Vai colocar o nome do lado aqui. Primeiro, já vamos pegar, então. Vamos setar o primeiro data search. Data search 1 vai ser aqui. Vai ser... Eu vou setar ele com o Cliven, que é o nome. Aqui eu vou setar o meu data field aqui com o CodCli. Aqui o número da venda, então, vai ser... Data search 1 com o meu CodVen, que é o número da venda. A data da venda. DataVen. Vai mexer aqui de novo. Deixa eu subir um pouco aqui. E o total da venda aqui, então. Data search 1 e CodVen. Pronto. Agora, eu vou botar todos eles aqui em negrito. Pronto. Muito bem. Então, eu tenho a aba aqui, então, da tabela mãe, né? Do relacionamento. E agora, nós vamos pegar uma tabela TR subdetail. E vou fazer o seguinte. Vamos aumentar um pouco aqui. Tá? E nós vamos, então... Aqui nessa tabela subdetail, você vai vir aqui, ó... Em... A webband, aqui, ó... A webband. E marca o seguinte. A gente vai usar duas... Duas aqui dentro. Então, a gente vai usar o RB detail e o sumar. Você coloca para tri essas duas aqui. Feito isso, eu pego uma TR liband, tá? Ela já está RB detail aqui, ó. Já está aqui, ó. Detail, vou deixar assim. E agora, então, fazer o seguinte. Agora, vamos pegar... Vamos botar um R-label aqui, que vai ser... O... Código... Do produto... Maiúsculo, né? Eu gosto mais do carneta minúsculo. Vamos deixar o carneta minúsculo. E aqui, então, ele vai pegar a descrição, né? Eu nem vou colocar... Aqui não precisa colocar... Aqui só vou... Eu não vou deixar nada. Só vou colocar aqui. Aí o código do produto. Aqui embaixo... Aqui do lado, depois a gente vai botar o nome direto com o dbtest. Aqui embaixo, eu vou pegar a unidade. Unidade. Unidade dois pontos. Depois a gente vai pegar aqui, então... Vamos botar aqui. A quantidade. Quantidade. Aqui o custo. E por último... O valor. Total. Subtotal, né? Pronto. Agora a gente vai pegar, então... Um dbtest. Para pegar o código do produto. Vou pegar outro para deixar do lado que ele vai trazer o nome do produto. Vou pegar outro aqui que vai trazer a unidade do produto. Vou puxar um pouco mais para cá, para a esquerda. Vou pegar mais um dbtest aqui que vai trazer a quantidade. Mais um dbtest para o custo. E por último, aqui um dbtest para o subtotal. Aqui, nesse primeiro dbtest, eu vou pegar o código do produto. Então, agora eu vou pegar o form data source 2, tá? Que é da minha tabela filha. Então, vai ser iCodePro. E vou pegar o nome do produto também. Data source 2. A gente está pegando a tabela filha agora, né? Que é a iVenda. Eu vou pegar o iNonPro, que é o nome do produto. Aqui na unidade, a gente vai pegar, então, a unidade. Que é o unipro e unipro. A quantidade, iPapro. IPapro. O custo e custpro, que é do itens, tá? Pessoal, tabela itens, custpro, está aqui. E por último, aqui, então, o total. O subtotal, digamos assim. Que é o iTotPro. Feito isso, Vou colocar aqui também a fonte. Deixar negrito aqui. Pronto, tá? Então, veja que a gente colocou essa tabela, essa banda aqui, RBDetailo, dentro da RBSubDetailo. Você não pode esquecer de marcar o AlwaysBands, aqui, Bands. A Detailo, que a gente vai usar dentro. E a Summary. Summary, o que eu vou trazer na Summary? Summary, eu coloco agora uma banda. Então, mais um TRLBand. Aqui, ó. E ela aqui, eu marco ela, a banda type, como Summary, tá? Deixo aqui. Por que Summary? Porque eu quero pegar, então, aqui, ó. Eu posso botar, tipo, aqui do ladinho, assim, a quantidade de itens. Posso botar aqui, ó. Quantidade de itens, tá? Como é que eu pego a quantidade de itens? Eu posso fazer o seguinte. Eu simplesmente posso botar um TRLBEText aqui, tá? E... Quer dizer, eu não vou pegar o TRLBEText. Eu vou pegar um... TDBRESULT, tá? Vou colocar aqui. Então, aqui no DataSource vai ser o 2. DataField, eu vou pegar... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Eu posso pegar o... Vou pegar o PICODE PRO. E aqui, a gente vai no info aqui, ó. A gente vai trocar para CONT, tá? RICONT, tá? Então, vamos ver uma coisa aqui. Vamos ver o que está acontecendo até aqui. Ó, veja. Aqui já temos as vendas, tá? O número da venda. Quantidade. Não dê venda. Mas isso aqui, por enquanto, pessoal, deixa. Só quero dar uma olhadinha, tá? Mas depois a gente vai ajustar isso aqui. Muito bem. Feito isso. Por enquanto, deixa assim. Eu vou trocar o name para ficar mais fácil aqui, ó. Eu vou pegar esse formulário aqui, o name dele. Eu vou botar F-RELPRO. Tá com letra menino. F-RELPRO. E o relatório, eu vou clicar em cima dele e vou botar RELPRO. Ó, pronto. Aqui, agora eu volto para o formulário 1. Vou pegar um edit aqui. Boto um botão. E pego um edit aqui. E aqui eu vou fazer o seguinte. Aqui, então, vai ser imprimir. Imprimir. E vamos fazer o seguinte, então. Eu vou usar, como eu estou usando tabela, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui. Vamos fazer assim, ó. Eu vou pegar, então, a tabela mãe, que é vendas, né? Vendas table, ponto. E vou usar o... Usar um... Usar um filtro aqui, tá? Vendas table, ponto. Filter, que vai ser igual... O que que ele vai ser igual? Vai ser meu... Code e vem, tá? Que vai ser igual... Ao quê? Eu vou colocar aqui um mais um. Eu posso botar um lot aqui. Edit um ponto texto. Ou seja, eu vou pegar o edit um ponto texto. E aqui, a vendas, eu vou botar como... Filtered igual a true, tá? Muito bem. Vamos só imprimir aqui pra gente ir vendo se tem algum erro. Vai dar... Vamos só fazer o seguinte. Aqui, imprimir. Muito bem. Agora, a gente vai chamar, então, o... A gente vai chamar logo, depois de criado, a gente vai chamar, então, o formulário. Então, vai ser... F. RealPro. Ponto. RealPro. Ponto. Preview. É o que eu coloquei o nome lá no formulário 2. Se você lembra, agora a gente vai adicionar o formulário aqui. Vamos fazer um ver se tem algum erro. Então, eu vou clicar aqui na venda. Botar a venda 1 que eu quero imprimir. Beleza. Então, ele só trouxe o cabeçalho. Agora, nós temos, então, faltou a configuração aqui do nosso relatório na parte 2. Tá? Aqui, eu tenho que clicar na minha ERB Subdate Detail. E na Data Source, eu vou pegar o Data Source 2. Ou seja, que é da nossa tabela filha. Eu tinha me esquecido de setar aqui. Agora, eu vou compilar novamente. Vamos colocar aqui o 1. Imprimir. Ó, pessoal. Veja que ele já traz aqui, então. O número da venda e aqui os itens. Vamos só separar para ficar mais visível. Vamos fazer assim, ó. Vou clicar no primeiro aqui, tá? Eu vou botar um degradê aqui. Vou pegar um... Pronto. E embaixo aqui na... Deixa eu ver aqui na... Na border aqui. Embaixo eu vou colocar na... Fixo, boto aqui true. E vou botar um it3 aqui. Pronto. Aqui, no meu cabeçalho das vendas. Seria um cabeçalho de alto fiscal, pedido, qualquer coisa também. Vou botar um true aqui. Vou botar um 2, tá? Para separar as vendas aqui. E aqui, no Subdate Detail, eu vou botar um bóton também de SHA-1. Só para ver. Vamos ver como é que vai ficar. Vou compilar aqui. E vamos ver se já fica mais parecido agora com o cabeçalho. Vou imprimir. Ó. Agora sim. Aqui está o número da venda e aqui está os itens da venda, tá, pessoal? Panjá de itens 4. Tá. Mas eu tenho que somar essa venda. O total de venda está aqui, mas eu quero somar ela aqui. E como é que eu faço isso? Olha bem. Eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Que tem... Que aconteceu. E eu vou ver, não sei que agora não aconteça. Que é... Eu vou colocar aqui, ó. Do Fortes Report. Eu vou colocar um TDEB Result, tá? E aqui, então... No texto aqui... Eu vou colocar... Total... Deixa eu ler o letro maiúsculo, né? Total dessa venda. Pronto. Aí vou pegar... Que é a configuração certa. Eu vim aqui o DataSource. É o 2. O DataField. E TOTPro. E aqui... No info... Eu vou... Tenho que somar ele. Eu quero somar esse TOTPro aqui. Então, eu vou botar um R. Só que... Olha só. Eu vou compilar. Eu vou pegar um aqui. Imprimir. Ó, pessoal. Ele não tá somando. Eu tentei aqui várias coisas. Procurei até em ajuda do... Ele não sei por que ele não tá somando. Veja que ele traz a quantidade. Eu creio que seja pelo tipo de... De campo. Que aqui o campo aqui é inteiro. Mas eu não posso botar inteiro em dinheiro. Então... Mas eu pensei e achei uma solução pra isso. Qual é a solução que eu achei? Pra ignorar isso aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu peguei aqui, ó. Acho que eu tô mostrando pra você. Algumas coisas a gente tem que fazer. Achar a solução. Eu peguei uma FDQuery. Tá? Peguei mais um DataSource. Pronto. Essa FDQuery... O que é que eu vou fazer nela? Quando eu imprimir aqui, ó. Quando eu clicar em imprimir. Eu posso fazer assim, ó. Eu posso pegar também, depois daqui, do Preview, posso fazer assim, ó. With. Deixa eu botar essa letra mais minúscula, né? Que eu acho mais legal. With. Dá aí um pouquinho. Deu um Tint aqui. Vou deixar um espaço aqui. With. FDQuery 1. Do. Vou botar um Begin. Vou botar um Close. Um SQL.Clear. E um SQL.ADD. Aqui nós vamos fazer assim, ó. Select, tá? Select. Sum. O quê? Nós vamos somar o itotpro. e TOTPRO, tá? From. E venda, tá? Só que eu não posso fazer só isso. Eu tenho que usar um... Pegar um parâmetro. Igual ao... Que eu vou usar para imprimir a nota fiscal. Ou pedir, senão ele não vai trazer aquele total certo ali. Então, o quê que eu faço? Where. O quê? Meu. I. Código vem. Que é o meu código da venda. For igual. Aqui eu vou usar um... For igual, né? Vou usar um pCode aqui. D. Fecho aqui. Uso o parâmetro by name, tá? E meu pCode, tá? Ponto as integer. Vai ser igual o quê? Vai ser str2 int. Meu edit1.txt. Ou seja, eu vou pegar do mesmo local que eu estou pegando aqui para mim somar os mesmos... Os mesmos itens da mesma nota ou venda que seja. E dou um open aqui, tá? Eu posso também fazer isso aqui, ó. Aqui, vejo que a minha... Deixa eu só copiar isso aqui, ó. Select something, ó. Vou pegar só uma pegadão. Control C. Tá? A minha query está vazia. Mas como eu quero pegar o campo dela, eu vou fazer ela aqui, então. Vou pegar o parâmetro aqui, pCode. Ele vai ser do tipo parâmetro, entrada, input. E o tipo de data ser inteiro. Dou OK. Tá? E vou... Deixa eu colocar ela para true. Aqui eu pego o fio de editor dela. Ele vai ter só o meu sum, que é a minha... Coloco ele aqui. Beleza? Ligo meu data source 3. Meu data set com meu data source, com a minha fdquery, né? Meu data source 3. E agora, eu posso fazer de duas maneiras. Eu sei, essa maneira aqui. O que seria agora? Eu vim aqui, tá? Pegar esse campo aqui, tá? Como ele não está dando certo, eu vou fazer assim, ó. Eu vou ignorar ele. Porque eu tentei de várias maneiras, pessoal. E o result não trouxe. Você tenta isso. Se você conseguir. Ou é a versão aqui do Fort Report, tá? Você tenta isso. Se você conseguir trazer. Mas é nessa condição mesmo que a gente faz. Que eu fiz para contar aqui, ó. E fiz, mostrei antes para você. Se trazer aí, beleza. Mas se não trazer, uma saída seria isso aqui. Então, o que eu fiz? Eu faço assim, ó. Eu vou pegar agora. Deixa eu só colocar aqui. Total. Vou botar aqui, então. Vou botar aqui. Deixa eu só puxar para cá. O cap, deixa eu botar aqui. Total dessa venda, tá? Beleza. Então, tá. E agora, então, eu coloco. Eu posso fazer dessa maneira aqui. Pegar um dbtxt, tá? Aqui no sum, eu posso colocar como current, como true. Posso pegar o dbtxt e fazer o seguinte. Pegar, ligar aqui o meu data source 3. E meu field sum. Vamos ver se ele vai trazer o total, então. Da venda correta. Aí, vamos pegar aqui, então. Eu vou pegar o cont e o sum aqui. Vamos colocar a fonte negrito. Ok? E vamos compilar e vamos ver o que vai acontecer. Mas não tem nenhum erro. Agora, olha só. Vou pegar um aqui. Imprimir. Olha, ele não trouxe, né? Deixa eu ver por que ele não trouxe aqui o total da venda. Ele não trouxe o total da venda. Vamos ver por que. Vamos voltar para cá. Imprimir aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ok. Tá, aqui tá ok. Lá tá source 3. Combina aí o 22. Ah, não. Claro. Pera aí, pessoal. Tem que ser tão... Eu já tinha setado. Tá setado ele aqui. Tá setado ele aqui. Se ele não trouxer assim, eu tenho outra saída para você. Se ele não trouxer dessa forma aqui. Ok. Vamos compilar novamente. Só para ver uma coisa que vai acontecer. Vamos botar uma aqui. Imprimir. Olha, ele não está trazendo, né, pessoal? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Pera aí. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu pegar um dbtxt aqui. Novamente. E vamos fazer novamente aqui. Às vezes eu faço isso. Pode ser que não seja. Mas eu faço. Ele está aqui dentro. Aqui está tudo ok. Vamos compilar. Vou colocar o 2 aqui. Imprimir. Opa. Ah, 2 não tem, né? 3. Imprimir. Ó. Trouxe. Mas ele trouxe 1. Ele não está trazendo total certo, né? Ó. Ele trouxe total essa venda sã. Vamos ver por que ele não está trazendo. Vamos lá. Deixa eu ver uma coisa aqui. Deixa eu só ver uma coisa aqui. É. Sum e top. Vamos ir vendo. Ericode. Vem. Pcode. Tá. Eu estou pegando o código da venda. Vou utilizar aqui. Tá. Beleza. Deixa aqui assim. Está certo. Aqui está tudo ok. E agora deixa eu ver o que eu estou fazendo aqui de errado. É uma coisa que eu estou fazendo de errado aqui. Aqui está. Pcode vem. Pcode. Eu estou pegando o código da venda que está certo. Deixa eu fazer assim. O control x aqui. Deixa eu experimentar fazer diferente. Vou fazer assim. Vamos ver uma coisa. Vamos ver o que eu quero. Eu vou descobrir porque ele vai ter o que trazer. Se ele não trazer assim, eu vou mostrar outra maneira para você que tem aí. Vou pegar uma aqui. Imprimir. Agora sim. Ó. Agora ele trouxe. Tá, pessoal? Então, era a sequência. Eu estava fazendo a query antes. Então, a sequência dela tem que ficar a query antes aqui. Vamos fazer um teste novo. Vou compilar. Tá. Eu vou pegar o 3 aqui. Imprimir. Ó. 334,89. Fechou aqui. Agora sim. Então, pessoal. Aqui, ó. Ele tem que ter cuidado até na forma. Ou seja. Aqui eu antecipei. E ele, se eu colocar antes aqui, né? Ele não vai aparecer, né, pessoal? Ele não vai, não vai aparecer. Então, eu tenho que colocar antes do filtro que está havendo aqui. Você coloca primeiro, faz FTQR e depois você faz o filtro, tá? Deixa eu só... Deixa eu só... Deixa eu ver uma coisa como é que está. Deixa eu dar um CTRL Z. Ah, não. Para aí, pessoal. Vou fazer assim, ó. Eu estava pensando aqui. Vamos fazer assim, ó. Deixa eu só mudar a posição do relatório. Deixa eu só dar uma coisa aqui. Vou colocar um aqui. Imprimir. Não, pessoal. É eu mesmo que estava... Um perdão da expressão, né? Estava boca aberteando. Não tem problema. Pode ser depois. O que que acontecia? É que eu estava colocando aqui, me passei, estava colocando essa... Essa... Esse comando aqui, a da FTQR e o previ não pegava ele, né? Ficava antes aqui, por isso que ele não aparecia. Agora sim. Beleza. Tá. Então, o importante está funcionando. Essa é uma maneira. A outra maneira, pessoal, que você pode fazer, você pode também pegar... Pegar e, de vez, usar aqui um DBTest, pode usar um... Só vou puxar um pouco mais aqui. Um RL. Só vou botar aí embaixo para você ver que dá para usar. E vou chamar ela de LB Total, tá? Essa LB Total, posso vir aqui no evento principal aqui do relatório, no Before Print. E colocar assim, LB Total, ponto, caption, vai ser igual a format float, o quê? Aí eu boto a formação, claro, que dá mais trabalho, né? Dá mais trabalho dessa forma, mas só para você ver que tem outras maneiras de a gente fazer. E o quê? Vai ser minha... Vai ser meu form1, ponto, fdQuery, ponto, fields, o quê? Zero, ponto, value, tá? Fecho aqui. Vamos ver se vai funcionar. Eu vou botar aqui para diferenciar a fonte. Eu vou deixar negrito e azul. Para a gente verificar se vai funcionar o total. Eu vou botar aí embaixo aqui. Agora a gente está usando uma LB. Um LB. E o Caption... Desculpa. O LB aqui, então. Vamos ver se vai funcionar. Olha só. Então, vamos pegar aqui. Vamos pegar o número 3, anota, imprimir. Beleza. Viu? Está aqui. 334,89, azul. Funciona da mesma maneira, tá, pessoal? Só recapitulando que ele deveria funcionar dessa forma aqui. Você viu que eu coloquei essas duas bandas dentro da banda subdetile. E aqui no Alloyed Bands, aqui você tem que, então, colocar para as tuas bandas que você vai usar dentro dela aqui. Tá? Beleza? Ele deveria funcionar? Tá? Talvez, pessoal. Uma hora eu até vou tentar fazer diferente. Eu vou fazer com o Query. Talvez com o Query até ele funcione. Tá? Isso eu não posso ver porque eu não fiz ainda. Eu não testei. O que é que eu não testei que pode funcionar? Eu estou falando de vocês do Result aqui, tá? Esse Result aqui, ó. Ele ficaria mais fácil. Qual é a configuração do Result? A do Result é pegar o Data Search que eu quero. Pego dois. E o campo que eu quero fazer. Tipo aqui, ó. Aqui eu crepei a quantidade que eu estou contando as quantidades. E aqui eu queria somar o IntotProc, que é esse aqui, ó. E aí, o info aqui eu troco. Ele é simples, eu troco para iSum. Só que eu vou botar até em outra fonte aqui, ó. Botar negrito. E vou botar em vermelho, ok? Para ver, você vai ver que ele não vai funcionar. Vou compilar. Vou colocar aqui a venda 1. Ó, veja que ficou zero aqui. Tá vendo o mouse aqui, pessoal? Zero, ó. Ele não está funcionando. Então, a saída que eu achei para mostrar para você foi dessa forma aqui, ó. Ou fazendo uma... A Query você tem que fazer. Ou trazendo o resultado direto do field da Query. Ou trazendo com uma r-label lá também funciona, ok? Beleza? Então, aqui a gente pode... Deixa eu ver um degradê aqui. A gente pode pegar um degradê mais legal aqui assim. Para ficar mais legal. Aqui em cima ainda, se você quer colocar... Ou na parte de clicar no relatório aqui, se você quer colocar informação, colocar mais uma banda... É, tive uma coisa... Deixa eu ver aqui... Eu vou colocar mais uma tr-liband aqui. Aqui ela. Eu vou colocar ela como... Foda, né? Aqui embaixo. E aqui, então, eu posso colocar... Ainda pegando informação do sistema... TLCist Info. Eu posso pegar aqui, então... Eu vou pegar aqui a... A data. Tá? Eu vou deixar assim, porque já vem o Info como Date. Vou pegar mais uma aqui... Para pegar a hora. Que geralmente você vai apresentar a hora também no relatório. É bom que seja apresentada a hora. Dá um espacinho aqui, né? E aqui eu troco o Info para a hora. E por último, eu quero pegar... Claro que aqui vai dar só uma página. Mas eu vou colocar igual, tá? Aqui vai pegar só uma página, né? Deixa eu ajustar aqui. Pronto. Aqui vai pegar só uma página. Então, eu escrevo assim. É página, né? Estou expondo um espacinho aqui. E troco o Info aqui para Page Number. Ok? Beleza? Vou compilar aqui. Uma olhadinha. Vai ajustando aí. Eu não estou ajustando muito aqui o relatório. Olha que ele já mudou a cara do relatório. Tá? Então, eu deixei isso aqui o zero. O que não aparece aí? Deixei essa outra forma aqui para você. E aqui embaixo, então... Isso aqui é a parte do relatório. É a venda. Até a gente podia fazer assim, ó. Clicar aqui. Deixa eu ver o que mais eu poderia fazer. A gente poderia fazer um degradê aqui também. Na horizontal. Trocar aqui a cor por um... Sky Blur, né? Vai ficar um monte de pintura, né? Deixa eu dar um Ctrl C aqui. E pegar aqui, então, esse primeiro. Vamos fazer isso aí? Claro. Que eu estou só fazendo para mostrar para você aqui. Pegar aqui. Colocar aqui o horizontal. E trocar para... Pronto. E aqui embaixo, novamente, esse Sky Blur aqui. Claro que você... Isso aqui não estou fazendo, tá, pessoal? Isso depois do relatório você faz aí. Você depende de você. Ó, tá? Vou compilar e ver como é que vai ficar. Viu que legal? Degradei, fica legal. Mas se você ajusta a maneira que você... Ó, olha só que bacana. Então, aqui nós temos a venda. Que é... Seria aí um... Podia ser um pedido, qualquer coisa, tá? Ele traz a informação da venda. A data, o total. O código cliente, tá? E aqui ele me traz o produto dessa venda aqui, ó. São três produtos. E aqui o total dessa venda. Tá? Aqui o subtotal. E aqui ele me totaliza. Então, 334,89. Deixei esse outro aqui. E aqui é a quantidade de itens, tá? E deixei o outro aqui para mostrar para você também. Como eu posso fazer com o label. Tá, pessoal? Só recapitulando, então. A gente colocou essa... Não esquecendo. A gente usou... Aqui está ela. Uma subdetalhe. E principalmente aqui a propriedade. Allowed Bands. Você tem que marcar aquelas bannas que você quer que atuam dentro dela aqui. Então, a tabela filha aqui. Está aqui. A mãe. Beleza? Funcionou perfeito. Tá, pessoal? Então, é isso aí que eu queria mostrar para você. Vocês. Espero que tenham gostado da dica. Dá um like e uma força do canal. Até a próxima dica. Tchau, tchau. Tchau.